Bom dia, sou a célebre rainha Dona Maria I. Venha comigo nesta viagem de descobrimentos sobre o processo de como obter um visto para os Estados Unidos da América. Ao longo desta viagem, contarei com a ajuda do navegador Vasco da Gama, do poeta Luís Vasco de Camões e do infante Dom Henrique. Portugal tem uma história longa e única de exploração do mundo e, desde sempre, os portugueses têm viajado para outros países para visitar, trabalhar e estudar. Vamos descobrir como é que cidadãos portugueses e residentes em Portugal podem continuar com esta tradição de descobertas e exploração hoje em dia. Os nossos viajantes deverão, em primeiro lugar, entrar no website pt.usembassy.gov, clicar em Obter um visto, depois Vistos de não-imigrante e, a seguir, poderá consultar as categorias de visto de não-imigrante. Nesta secção, poderá ficar a conhecer os diferentes tipos de visto e requisitos de cada um, dependendo do que pretende fazer durante a sua viagem nos Estados Unidos. Após escolher o visto que precisa, deverá preencher o formulário da E-160. Proceder ao pagamento da taxa de visto. Poderá criar uma conta online e agendar a sua entrevista para pedido de visto. Algumas categorias de visto requerem documentos específicos antes da marcação da entrevista. Todas estas informações podem ser consultadas no website travel.state.gov. Hoje é o grande dia. O célebre navegador baixo da gama, o poeta Luís Vasco de Camões e o infante do Henrique, terão as suas entrevistas para pedido de visto. Certifiquem-me que eles trouxeram tudo o que precisam. Trouxeram os seus passaportes, o formulário da E-160, duas fotografias coloridas, 5x5 e outros documentos necessários mediante o tipo de visto que estão a pedir. Relembro-os também que não é permitido entrar na embaixada com telemóveis, computadores portáteis, tablets, câmaras, mochilas ou bagagem. Os mesmos são recolhidos pela segurança à entrada. O Vasco da Gama foi um dos navegadores mais importantes do mundo. Contudo, hoje ele pretende viajar para os Estados Unidos de modo a manter viva a sua tradição de explorador. Pediu um visto de turista ou visitante, pois pretende ficar mais de 90 dias nos Estados Unidos. Um visto B1-B2 pode ser utilizado para turismo, reuniões de trabalho e conferências ou tratamento médico. Durante a entrevista, Vasco da Gama terá que responder perguntas relacionadas com o seu objetivo de viagem para os Estados Unidos, a sua situação laboral, a sua residência e a sua capacidade financeira para pagar a sua viagem. Luís Vasco de Camões é um dos poetas mais conhecidos da história portuguesa e hoje ele pretende continuar a sua vertente académica nos Estados Unidos com o visto F. Ele foi aceito no estabelecimento de ensino do Programa de Estudantes Visitantes de Intercâmbio Student Exchange Visitor Program. Procedeu ao pagamento da taxa SEVIS e recebeu o seu I-20. O oficial consular verificará o comprovativo de pagamento da taxa SEVIS, bem como do seu I-20, de modo a garantir que o Luís conseguirá chegar antes da data de início das suas aulas e perguntará como é que o mesmo pagará o seu primeiro ano de estudos. Luís poderia ainda viajar para os Estados Unidos como um professor em intercâmbio ou um investigador académico com o visto J, recebendo assim o formulário DS-2019, contudo, teria que proceder ao pagamento da taxa SEVIS e marcar uma entrevista no consulado à mesma. O infante do Henrique é considerado o pai dos descobrimentos portugueses, sendo que também empregou muitas pessoas na sua busca de novas descobertas. Mas e se o infante do Henrique quisesse trabalhar nos Estados Unidos? Primeiro, o seu empregador nos Estados Unidos iria fazer uma petição em seu nome junto dos United States Customs and Immigration Services. Depois da sua petição estar aprovada, o infante procederia ao pagamento da taxa de visto e marcaria uma entrevista para pedido de visto no consulado dos Estados Unidos da América. O oficial consular irá garantir que a sua petição é válida e determinará as suas qualificações para o seu futuro emprego, tais como a proficiência de língua inglesa, experiência profissional e formação académica. O infante terá que também proceder ao pagamento de uma taxa de reciprocidade dependendo do tipo de visto que receber. Durante a era dos descobrimentos, os portugueses poderiam viajar para os Estados Unidos sem visto, contudo, hoje em dia muitos cidadãos portugueses e residentes em Portugal precisam do visto para viajar para os Estados Unidos, seja para turismo, trabalho ou para estudar. Vasco da Gama, Luís Vasco de Camões e Infante Dom Henrique receberam seus passaportes com os vistos num prazo aproximado de 3 a 5 dias úteis após as suas entrevistas no consulado. Contudo, outros tipos de visto podem levar mais tempo para serem emitidos. É importante planear com antecedência e marcar a entrevista para pedido de visto antes de marcar a sua viagem para os Estados Unidos. Para mais informações sobre vistos para os Estados Unidos, por favor consulte o website ptusembacy.gov ou travel.state.gov.